O meu bonde que avisou, se quer caô vai ter Se quer caô vai ter, se tem disposição, vem que a porrada vai suger Vem que a porrada vai suger Vem que a porrada vai suger Te avisei, te expliquei, faz o teu que eu faço, meu Além de escroto é burro e parece que não tem meu A sua inveja não deixa você crescer e o meu sucesso permanente incomoda muito em você Tanta vida pra cuidar e tu quer cuidar da minha Eu não preciso te humilhar, você já faz isso sozinha Quer pagar de valentônia, quando eu tô tu nem se mexe O terror das recalcadas é assim que tu me conhece Tá sem moral, aceita a verdade Enquanto tu sonha eu já sou realidade Toma cuidado, que eu não tô brincando E quando você perceber, eu já vou tá te atropelando O meu bonde que avisou, se quer caô vai ter Se tem disposição, vem que a porrada vai suger O meu bonde que avisou, se quer caô vai ter Se tem disposição, vem que a porrada vai suger O meu bonde que avisou, se quer caô vai ter Se quer caô vai ter, se tem disposição, vem que a porrada vai suger Te avisei, te expliquei, faz o teu que eu faço meu Além de escroto é burro e parece que não tem meu A sua inveja não deixa você crescer E o meu sucesso permanente incomoda muito em você Tanta vida pra cuidar E tu quer cuidar da minha Eu não preciso te humilhar Você já faz isso sozinha Quer pagar de valentão e quando eu tô Tu nem se mexe O terror das recalcadas é assim que tu me conhece Tá sem moral, aceita a verdade Enquanto tu sonha eu já sou realidade Toma cuidado, que eu não tô brincando E quando você perceber, eu já vou tá te atropelando O meu bonde que avisou, se quer caô vai ter Se tem disposição, vem que a porrada vai suger O meu bonde que avisou, se quer caô vai ter Se tem disposição, vem que a porrada vai suger O meu bonde que avisou, se quer caô vai ter